Olá, tudo bem? Eu sou a Aliane, eu sou corretora de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba e hoje eu estou aqui no Viva Park para mostrar para vocês as atualizações das vendas. Nós já estamos na sexta torre e está sendo um sucesso. Se você ainda não adquiriu sua unidade, me procure e eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Vamos conferir? Esses aqui são os quadros de vendas, tá? Então, torre 1 e torre 2 completamente vendidas, torre 3 e torre 4, algumas unidades apenas. Nós estamos trabalhando na torre 5 e na torre 6, ou seja, está chegando quase no final desse empreendimento maravilhoso. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da maquete, tá? Para você relembrar. Tenho certeza que você já viu alguma coisa, então esse vídeo é para você relembrar e para você vir correndo adquirir sua unidade. Então, o Viva Park é um espaço com mais de 41 mil metros quadrados, com 9 mil metros de área de lazer, tá? Sete torres, então a gente está vendendo a torre 6 e é a lazer completo para você e para a sua família. Então, nós temos aí salão de festas, brinquedoteca, parquinho para as crianças, anfiteatro aberto, piscina com raia de 20 metros, academia, academia ao ar livre, pet place, quadro de tênis, churrasqueiras, então são 4 churrasqueiras, campo gramado, quadra de skate, né? Pista de skate, redário, horta comunitária e praça de piquenique. Tudo isso nesse espaço de 41 mil metros quadrados. Então, lazer completo para você e para a sua família. E as obras, elas já começaram. Vamos lá ver? O empreendimento do Viva Park vai ser exatamente aqui onde nós estamos com o decorado e aqui já começaram as construções, né? A torre 1 já está sendo levantada e toda a área já está sendo trabalhada para trazer para você o melhor da moradia aqui na cidade de Indaiatuba. Olha aqui como que é sucesso esse empreendimento. E vamos conhecer o decorado. decorado esse maravilhoso, aqui nossa cozinha, com a lavanderia, sala integrada aqui com uma copa, né? Com uma sala de jantar. Se você optar do primeiro ao sexto, nós temos essa gradinha aqui de proteção. ou se for aí o Garden, nós temos essa área livre para você ter acesso ao Garden. Então, nós temos unidades com 46 metros ou com 72,80, contando aí com a área externa. Os quartos, né? Nós temos o primeiro quarto que é bem espaçoso. O quarto menor, mas ainda assim também cabem duas camas tranquilamente. E aqui o banheiro. É sucesso! É um show esse apartamento. Olha que graça! Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando para vocês aqui como que andam as vendas, a atualização do Viva Park. Se você ainda não adquiriu sua unidade, aproveite, me chama no WhatsApp ou no Direct, que eu vou ter o maior prazer de te atender. E eu tenho certeza que você vai fazer o melhor investimento da sua vida. Um grande abraço e até a próxima! 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 Um grande abraço e até a próxima!